Olá, esse é o Minuto Líder. Gustavo Piacentino está de malas prontas para a Espanha. O lutador piracicabã de kickboxing vai passar a pré-temporada na Europa e vive a expectativa de fazer uma luta profissional de kickboxing no velho continente. Gustavo Piacentino encerrou a temporada que ele mesmo classifica como de aprendizado e bastante positiva. O lutador perdeu as duas lutas decisivas no WGP, circuito profissional da categoria, mas se encerrou o ano com três conquistas seguidas. Récorde absoluto de medalhas nos Jogos Abertos do Interior, a sexta conquista seguida dele, tetracampeonato da Copa do Brasil e o inédito título Pan-Americano de kickboxing. O próximo ciclo olímpico já começou para a nadadora piracicabana Luisa Braga, atleta do Clube de Campo de Piracicaba. Aos 18 anos, Luisa encerrou a temporada com conquistas estaduais e nacionais e teve como maior feito a melhora da marca nos 400 metros, no troféu Maria Lenk. Luisa Braga tem como especialidades as provas de 400 e 800 metros na Ducral. Com reapresentação marcada para a próxima segunda-feira no estádio Barão da Serra Negra, o elenco do 15 de Piracicaba não deve sofrer grandes alterações para o ano que vem, quando disputa a Série A2 do Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Rodrigo tem sua continuidade ameaçada. O jogador tem um pré-contrato com o clube, mas pode sair caso receba uma proposta melhor. No meio de campo, Gilcinho negocia a continuidade. No ataque e no gol, o clube deve contratar mais um jogador. Leonardo Moniz para o Minuto Líder.